Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff anuncia nesta manhã medidas para incentivar a produção e o consumo de biodiesel no país. A cerimônia acontece aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, no início da tarde, a presidenta segue para São Paulo para participar das comemorações dos 10 anos do programa Brasil Sorridente, que já beneficiou cerca de 80 milhões de brasileiros e distribuiu mais de 400 mil próteses dentárias. Além disso, a presidenta inaugura cinco centros de especialidade odontológica. Ainda em São Paulo, está previsto para as 8 da noite o encontro da presidenta com a comunidade judaica de São Paulo, a ser realizado na Confederação Israelita do Brasil. A previsão de retorno da presidenta à Brasília é para as 11h30 da noite. Carolina Rocha, direto do Planalto. Ainda em São Paulo, está previsto para as 11h30 da noite.